E nesse vídeo a gente vai testar alguns poderes do One Piece e de um outro anime que eu não sei qual é porque eu não assisti mas também One Piece não assisti tudo, então eu não vou entender nada vai ser incrível, vai ser um vídeo de anime de uma pessoa que não entende de anime Espero que você goste, dá aquele like e se vocês gostarem muito eu assisto One Piece completo Me segue no Instagram Oi gente, sejam bem-vindos a mais no vídeo dessa vez nós vamos jogar um Playground Mas assim, temos animes Ooooooooh Nossa! E depois ele tá meio que desmonetizado, né? Ih pera, como é a diminuir? Ah tá, pera Ooooooooh my god Nossa mano, que da hora Oh, tomou Nossa, o Luffy fica brabo Mano, faz poder, faz poder, faz poder, faz poder Ah, é sangue, eu achei que era o poder dele Nossa, calma, 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 calma Oi gente, hoje a gente vai fazer umas batalhas de animes Olha, 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 olha Ó, 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 ó Fica tudo grande, ó Isso aqui é uma parte mais engraçada de tudo Que desgraça é essa? É que eu não assisto tanto anime Tipo One Piece eu não assisti muito Então vai ser incrível A gente tem de outro anime, não é do Jojo Mas Jujutsu alguma coisa Que eu não sei o nome de ninguém Eu acho que vai ser incrível Eu tenho poderes É, eu tenho poderes Oh, ele tem super soco Oi, 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 oi Pera, cadê, cadê Kazum? Kazum, teste super soco dele Piu, 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 piu Piu, 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 piu O que tinha lá pegar fogo? Ou um espelho Uma lesminha Tá, cadê o totem? Acho que eu baixei muito mod Várias velas Vamos ligar as velas Espera que não queime Kazum, né? Muitas velas Que haja macumba Peraí, peraí Tá acontecendo alguma coisa Peraí, eu fiz Eu ativei alguma coisa Eu não posso mais pegar E agora, o que acontece? Eles são vivos Os sapos e os bichos Tá, e agora? Eu não sei o que fazer Eu ativo isso Oh! Ele virou bóbora Peraí Calma, 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 calma Calma Ih, eu não posso limpar Eu não posso tirar Tá, 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 Black Magic Ah, eu posso tirar sim Eu não consigo limpar isso aqui Isso aqui eu não consigo limpar Onde foi feito macumba, fica macumba Ok, vamos fazer magias novas Aparentemente, eu botei o Kazum dentro da boneca Eu tava lendo aqui no mod E já começou o nevoeiro Vamos começar botando Kazum Kazum, você vai ser macumbeiro hoje, meu querido Uma faca de sangue Pera, uma faca com sangue Desculpa, Kazum Você vai ficar bem Preciso de velas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Acende as velas Kazum morreu, mas ele vai voltar à vida Eu acho que precisa de mais vela Oh! 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 Pera, o Kazum tá vivo, né? Ele não tá vivo Pera, ele tá brilhando O Kazum tá brilhando agora Tá, eu vou dar vida pro Kazum Porque ele não tá vivo Mas ele tá ao mesmo tempo, aparentemente Vai ser um zumbi também, de ódio Relaxa, sou um zumbi Tá, qual poder que tu ganhou? Vamos botar o Kazum aqui, só pra ver Oi, eu sou um Kazum Você come ele? Oh! Não, ele tá sugando a vitalidade dele Pode estar pertinho assim, ó Ai, Kazum, você é muito... Esse morreram nos dois Vamos lá, agora vamos fazer um Black Magic Vamos Black Magic, ó Black Magic Velas Precisamos de velas A gente precisa de um crânio E a gente precisa do Kazum E agora? Oh! 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 Sumona fantasminha Fantasminha, fantasminha, fantasminha E... Ok, Kazum, você é normal? Fiz uma gente de necromancia Oh! Aí se eu botar uns solzones assim, só pra ver O guri É os guri Pera aí E ele... Posso sumonar quando você quiser? Vai, sumona aqui, ó Pega ele aqui Vai, fantasma Uiii Pera, é só isso Ok, vamos pra batalha de anime? Sou zon, sou zon, você gosta de anime? Olha, ele é aquele cara lá do... Que é rápido, ele faz assim, ó Tchum, 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 tchum Nossa! O Super Sonic ali, ó Está vivo O único que acaba com ele, sabe quem é? É... Se ele comer uma fruta E agora ele tem uma fruta e ele não pode cair na água E aí se eu botar... Droga, eu preciso de um mapa com água Eu vou fazer basicamente x1 do One Piece Olha a ideia boa, olha a ideia boa Em cima da água E aí se qualquer malditinho cair na água O que que acontece? Luffy, mostre pra nós Ele não sabe nadar Isso, isso Mostre Mostre o que acontece se tu cair na água, Luffy Tá, deixa eu facilitar aqui pra vida Desert Eagle Luffy Posso entender o que acontece na água, né? Ok Eu tenho salvo ainda a minha cabine de batalha Eu tenho aqui, ó Tem isso também Uma âncora Cazum, vem cá rapidinho Eu quero mostrar pro pessoal Coisa boba Mas eu quero mostrar pro pessoal uma âncora Se importa se eu mostrar? Coisa boba, Cazum É só, olha Prendi a âncora em ti Agora a gente só vai mostrar como é que uma âncora funciona Viu? Funciona bem É pesado, olha como é pesado Meu Deus do céu Que horror Olha! Batalhas Mano, tem o palhaço Eu gosto do palhaço Olha o palhaço Ó Ó Eu desmontei ele e agora Como é que eu arrumo? Quero Luffy normal Quero Zorro Zorro, você tem espada? Isso não é espada, meu querido Ah, mas acho que eu tenho essa espada aqui Ah, um One Piece Encontrei One Piece, gente É isso, segundo mod Pera, enfim Vai ser o Zorro O Zorro até que tá sem nenhuma coisa Eu não sei se esse daqui é do... Ó Ô, peraí Arma muito grande Não é essa arma aqui do Zorro Essa daqui... Não, não é nenhuma dessas Essa daqui é do Zorro Não é... Eu acho que não é não Essa daqui não é poder Eu acho que eu vou dar espadas normais Vai Zorro, na moral Você pode usar três espadas, irmão Estive anos 30, beleza? Temos um problema Eu não vai conseguir se virar com a boca Boa, boa Zorro Isso aí Isso aí Só uma espada tá bom pra enfrentar o Luffy Vamos lá Vou botar inteligência artificial Pain Script On Selecionou os dois Brilhem Ih, mas como vai usar os poderes do Luffy? Nossa, mãe do céu Nem precisa O Zorro tomou uma só... Mano A cabeça dele Mano Figurou Vai, usa a mãozinha Usa a mãozinha Usa Usa o bracinho Nossa, nem precisa Nem precisa Nem vou usar os poderes deles Na verdade... Ih, acabou Acabou É, o Zorro também morreu O Luffy podia fazer assim, ó Nossa Foi um pouquinho extremo Mas tá pensando E se faz um youtuber comer fruta? Não, não Calma, calma Desgraça Otaku maldito Fica aqui na tua Vamos lá Eu vou me dar essa fruta aqui Dark, dark fruit Gente Os seus olhos vai ter o do flame É, os seus olhos estão pegando fogo Ahn... É pra acontecer isso? Os olhos Oh! Oh! Toma Toma Hum, 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 hum É, pode acontecer isso com os seus olhos? Ahn... Eita, ele sumiu Não! Fuck! É pra vocês brigar Vira, vira BitGamer Vai brigar, vocês estão com poder Acho que eu ganhei É, eu ganhei Tá, o seguinte Vamos organizar isso melhor Eu vou fazer o seguinte A gente vai fazer só dos youtubers com poder Ou melhor Vai ser alguns youtubers Só os bons Ah, os seus olhos também Porque ele gosta de anime E o Mike Porque ele é do canal Mike e Mike Ahn... Eu não botei o Kazum E o Kazum, ok Contra Peraí, mas eu vou botar maçãzinha neles Maçãzinha não, coisa Só que o melhor é tudo Eu não conheço É, então tu vai comer essa Cê vai comer essa Cê vai comer essa Cê vai comer essa Cê vai comer essa daqui Cê vai comer Ahn... Eu comi... Eu devia escolher pelo menos a minha Droga Eu não sei o que elas fazem, tá? E no outro lado a gente vai ter set do... Do... Um pedaço Vamos ter o payasso que dá medo Vamos ter o seu virso Do colônia contra a taca Vamos ter o luffy O luffy de manguinha Vamos ter o Sop Que falam que sou eu O Zoro Deixa eu ver mais quem Vamos ter o Kaido Que ele é novo, né? Ele é novo Tem que pegar o Hype E o Sanji Cozinheiro maldito Vamos comer... Mãe, pera, pera Mas quem cair não vai morrer A gente precisa da parte sangrenta da história Igual as coisas sangrentas Poxa, eu podia usar os caras do... Do... Do Jojutsu aqui, né? Mas é que eu não conheço nada Já conheço um pouco do One Piece Se vocês querem eu faço um só desse Mas você tem que comentar Oi, eu tenho esse espeto, né? Ok, assim a gente tem uns espetinhos Só pra testar pra ver se machuca mesmo Ai, eu sou um kazoo Ahn... É, machuca Vamos lá, para começar Max Palaro Com alguma fruta Versus o nosso querido Eu gosto muito do palhaço Ele... Ele... Ele nunca fica descabelado Os dois, eles vão brigar Só que assim, como é que eu vou fazer Pra ativar os poderes deles? Eu não sei Foi Vai, Max Palaro, qual é teu poder? Eu apertei aqui Eu tô apertando o Max... Não, 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 não Ok, Max Palaro já perdeu Não, eles tão brigando Meu Deus do céu Tá todo mundo brigando Tá, Max Palaro perdeu Max Palaro perdeu Tira ele, tira ele, tira ele Antes que dê ruim Ai, meu Deus, tu tá vivo Tu tá vivo Tá, vamos fazer o seguinte Os que vão ficar vivos Eu vou congelar eles em algum lugar Porque senão, não dá Eles vão ficar se matando Que nem uns imbecil Ó, aqui o Sr. Virso, ó O Sr. Virso, ó O Sr. Virso aqui tá machucado Pô, o Sr. Virso ia contra a Munkase Ó, a Munkase deu de cara ali Olha aqui, olha que legal E agora? Os dois tudo machucados Vou ter que fazer o quê? Vou ter que dar medicina Aí, o Sr. Virso aqui não tá muito vivo não Recupera o pé Eu tô vendo esse pezinho aí Enquanto vocês dois vão go bersack Um contra o outro Você usa, tem poderes? Oh, oh, os poderes Eu tô ativando de todo mundo Tá ao mesmo tempo Ah, pegou o poder do Sado Do Coiso Ih, já morreu A cabeça bateu aqui Sr. Virso acabou de ganhar uma batalha E eu acho que ele vai cair muito feio aqui É... Vai ficar aí, né? Nunca é isso também Mano, assim Eu acho que foi uma péssima ideia Ter tido o poder do palhaço, né? Sabendo que o Té... Que... Que, né? A cabeça só voou E pegou aqui, ó Ok, vamos lá, BT Gamer é o próximo Eu não sei qual é o meu poder, viu? Tá, eu vou contra o Luffy Oh, não Batalhas de protagonistas Relaxa que ele vai virar, tá? Na hora da briga eles vão virar 3, 2, 1 Ei, ei, ei Não, 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 não Luffy tá virando, não Não, 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 não Ai, Luffy Tá, eu vou ter que botar outro Luffy Eu vou ter que botar outro Luffy Eu vou ter que botar outro Luffy Oh, oh O que aconteceu? Meu Deus do céu Vai, vai Vai, briguem, briguem Não, não, não Aqui Os dois Ei, usa o poder Oh, eu teleporto... Que? Cara, eu fiz isso Oh, oh Oh, eu teleporto as pessoas para um lugar aleatório Por isso... Isso que aconteceu, então Quando eu encostei... Oh, o Luffy lá em cima Venha Pô Ai, ai, ai Eu acho que eu... Eu perdi no final das contas E eu estraguei tudo Eu não subi Nossa, mas eu destruí tudo O Luffy tá vivo Ahn... Ok, né? Vamos ter que tirar tudo isso aqui... Eu apaguei o palhaço Aí vamos fazer o seguinte Eu vou tirar de todo mundo do Freeze E vamos meter o Berserk em todos eles E vambora Só vamos pro pau Oh! O Solzones é muito forte? Ou esse aqui é muito forte? Eu não sei o que esse aqui faz, não Tá, caso um dormiu Aqui tem uma perna O Solzones aparentemente faz as pessoas teleportar Oh! O Solzones? Meu Deus! O Solzones é muito forte Oh! Mano! Eu vou pegar... Porque não sei tudo que é japonês vira macaco, né? Mas enfim, eu vou botar o Monk aqui Eu vou seguir ele Olha o que ele faz E ficou assim Vai, encosta dentro do Solzones Nossa, mãe do céu! Olha a velocidade que tá indo Vai no final do mapa? Vai! Mano! O Solzones tá muito forte! O poder dos guris Cadê o Solzones falando isso? Isso eu acho que é parte do Solzones? Solzones? Tá, eu não sei o que que eu botei nas frutas Mas eu vou querer fazer muito um Solzones Contra outro Solzones Que fruta foi? Acho que era Bounce em alguma coisa Será que eu dei uma muito fruta? Oh! Oh! Que da hora! Azul! Oi! Slow motion Pera Vai, Solzones Tá Toma Oh, cadê o Solzones? Pera, como é que faz pra bater? Socos Quero socos Nossa! Ah, ele só teleporta? Bom, só teleporta, né? Isso aqui é o que sobrou do Kazum Não sei se vocês tão vendo Isso é o Kazum Ó, que absurdo! Alguém tem que começar a assistir animes, viu? Alguém tem que começar a assistir isso daqui o quanto mais rápido possível O que que esse aqui faz? Almas Kazum, você vai sugar a alma de outro Kazum Muah, muah Uah Opa Pera, ele ficou... E aí? Como é que atacar? Ih, Solzones atacou ele É muito... Oh! Eu tenho um solzinho Eu tenho uma lua-zinha A lua-zinha ataca raio E o solzinho? O solzinho queima? Deixa eu botar um Godenot Pela primeira vez o Godenot vai ser o alvo Vamos ver Lua-zinha faz o quê? Nada E o raio-zinha faz o quê? Piu, piu, piu Piu Nossa! Au! Pega, pega, pega Eu acho que ele morreu, né? É, esse aqui morreu Tá, o poder do Solzones é o mais legal E se combinar todas as frutas? Ah, eu acho que não comem É... Tá entendível, na verdade O que eu vou botar? Eu vou botar isso daqui Eu não sei o que eu faço Tem que ir no corpo atir... Oh! Oh! Morri! Solzones é muito forte Mano, na moral Eu juro pra vocês Se vocês darem bastante like Eu vou voltar a assistir One Piece Eu parei Depois da floresta, eu acho Espero que vocês tenham gostado Beijinho no coração Me seguem no Instagram Tamo junto